Começa agora oficialmente o processo de votação em todo o país, processo de votação do segundo turno das eleições de 2022 em todo o país. Mais de 156 milhões de brasileiros vão às urnas hoje para escolher o presidente da república e em 12 estados também vai ser feita a escolha de governador. Vamos lembrar em quais estados há segundo turno. Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. É importante lembrar para o eleitor que está indo votar que ele precisa na hora da votação apresentar o e-título ou um documento original com foto, pode ser a carteira de identidade, carteira de motorista, passaporte. E o que pode e o que não pode no momento da votação? Não pode levar celular, câmeras fotográficas, filmadoras, porque o voto é secreto, é inviolável e filmar esse momento é inclusive crime eleitoral. Também não pode fazer aglomerações, vários eleitores aí, fazer uma espécie de manifestações juntos em prol de algum candidato, carreata, passeata, carro de som e é claro a boca de urna que também é crime eleitoral. Mas o eleitor pode sim com a sua camiseta do seu candidato, bota, um boné, fazer a sua manifestação silenciosa. Quem é obrigado a votar? Pessoas entre 18 e 70 anos. É facultativo o voto para jovens de 16 e 17 anos, acima de 70 anos e para os analfabetos. E é importante lembrar que assim como no primeiro turno, o horário oficial de votação é o de Brasília, de 8 às 5 da tarde aqui o horário de Brasília. Então não está sendo considerado o fuso horário de alguns estados, principalmente os estados do norte, algumas cidades do norte do país. A votação começa mais cedo, 6, 7 horas da manhã, mas o importante é que o Brasil vota ao mesmo tempo. O momento de votação é o mesmo para todo o Brasil. E a expectativa aqui no Tribunal Superior Eleitoral é que a votação seja mais rápida. Primeiro porque não há necessidade de votar em 5 cargos como aconteceu no primeiro turno. Não há aí votos para deputado estadual, federal, senador. E apenas em 12 estados haverá a necessidade de votar em dois cargos, que é o cargo de governador e o cargo de presidente da república. E também houve uma nova orientação por parte do Tribunal Superior Eleitoral para os mesários também para reduzir o número de filas. E a gente está aqui no TSE, vai ficar acompanhando aqui toda manhã as notícias, as informações. Em breve eles devem divulgar um boletim com as primeiras ocorrências, boca de urna, prisões, eventuais boca de urna. E também eventuais prisões, às vezes acontece boca de urna, e também a necessidade de troca de urnas eletrônicas.